www.dermacol.com.br ou arroba Dermacol Underline BR no Instagram o assinado estagiário foragido flow 40 ativo o Gabriel não tá podendo dar presente dia dos namorados nesse momento bom, um presente não, acho que vou ter que distribuir tu tá achando que vai tirar o cara o cara tá voando esquece, 80 por hora aquele remédio que você falou que tava tomando tadalafila, é meu irmão é bom? mas só isso aí não dá não, tem que tomar uns três é, é pouco então, é isso aí isso aí não resolve não mas como é que é o tadalafila? tu toma o cedredo é o seguinte é o tal do combo o que é o combo? é o citrato, né? e o tadala primeiro, você se identifica mais com qual? pô, Gabriel, eu me identifico mais com tadala então, é 20 minutos antes da relação entendeu? meteu o primeiro gol Romário mete mais meio ponto fez o segundo mete mais meio foda-se só se vive uma vez, doutor tá passando o rodo, hein? o Gabriel tá um o Gabriel tá um tá solteiro pra caralho tá um, tá um tá animadão, tá? e aí, equipe? tá dando trabalho? é aniversário dele amanhã? ele tá é aniversário? nossa parabéns, cara parabéns, cara porra, eu já era delegado já, cara que loucura, hein? já tava correndo atrás do ladrão tá aqui, pariu que doideia os caras não transam só pega bandido o Carlos mandou um áudio aí pra nós manda aí salve, salve, família